Porque agora sim, eu venho aqui com as gêmeas! Tudo bem, vocês trocaram de lugar. Vocês trocaram de lugar agora, eu não sei mais quem é quem. O óculos. Ana Paula. Ah, é verdade, o óculos, o óculos. A Ana Paula. Elaine. E a Elaine. E as duas são irmãs, claro, são gêmeas. A gente tá aqui falando de gêmeas. E ontem nós tivemos aqui duas irmãs gêmeas também, né? Que quem assistiu ontem sabe que não era bem assim. E hoje, também é assim? Não. Não, não é? Não são gêmeas também? Não, não somos. Não são gêmeas. As de ontem também não. Tem quatro anos de diferença. Quatro anos? Quatro anos. Ontem a Luana e a Luma tinham dois anos de diferença. E de vocês, quatro anos. São muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada mesmo. Eu falei que eu ia começar brincando com elas, porque ontem eu comecei brincando com as irmãs. E hoje com as irmãs também a gente começa brincando. E a gente vai fazer um bolo que você olhando pra ele ali, você fala, é esse que eu quero pra hoje. É esse, exatamente esse. Com essas raspinhas de limão em cima. Olha que coisa mais boa. E o cheiro aqui tá muito bom também. Então nós vamos fazer o seguinte, colocar os ingredientes aí na tela, pra você já ver quais são os ingredientes. E a partir dos ingredientes, você já separar, assim que o programa terminar, não vai fazer agora não. Agora você vai prestar atenção na receita. Aí, a hora que o programa terminar, você vai lá, pega todos os ingredientes. A manteiga, meia xícara de leite integral, duas xícaras e meia de farinha de trigo. Depois tá tudo em peso aí pra vocês, viu gente? Quatro ovos, açúcar, limão e fermento químico. E aí sim, a gente agora começa a falar sobre eles. Tá, vamos lá. Bom, a gente vai fazer esse bolo de limão. O primeiro processo é, eu vou colocar o limão no leite pra ele azedar. Que isso deixa o bolo mais fofinho, mais úmido. Tá? Sério? É. Olha aí, que dica boa! Tudo em temperatura ambiente, tá? O leite, o limão, os ovos, isso é muito importante. A primeira etapa, a gente vai colocar a manteiga com o açúcar pra bater. E a gente daqui a pouquinho vai escutar uma musiquinha. Isso. Enquanto faz o barulhinho da batedeira. É rapidinho. Bate quanto tempo? Dois minutinhos, tá dobrante. Tem que ficar meio preguiçado. Perfeito. Olha aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí, na hora que chega nessa etapa aqui, já tá mais branquinho, ó. Já tá mais branquinho. É. Aí a gente vai colocar aos poucos. Essa batedeira é muito boa, Ana, mas na batedeira em casa, o pessoal, por favor, batam por dois... Isso, misturar mais. Isso. Nós batemos só um, mas você em casa bata dois. Aí a gente vai colocar os ovos, um por vez, tá? E aí, vamos lá. Tirar das bordas pra ajudar, que a batedeira não faz sozinha. E a gente tá aqui, só na expectativa. A farinha com leite. Aquele leite que já deveria tá começando a ficar... Ah, já tá coalhado. Pode mostrar? Pode. Ele fica de imediato. Ó. Colocou. Vou mostrar aqui pra você. Parece um iogurte. Pode, ó. Ele talhou já. Ó, já talhou, ó. Tá vendo, ó. Era um leite e ela colocou o limão e ele já talhou. E é esse que vai. Isso. Vai, agora coloca a metade. E a gente vai intercalar. Só não pode bater muito pra não desenvolver o glúten da farinha. Ah, entendi. Só pra mexer mesmo. Pode pôr o restante. E o leite. Aí eu prefiro até finalizar sem bater pra não... Entendi. Você vai continuar usando o bol pra colocar... Ah, não. Já colocou todos os ingredientes. Ah, não. Ainda tem aqui. Falta ainda as raspas e as raspas. Então as raspas, elas vão na massa e vão na cobertura. Dá aquele saborzinho. Maravilhoso. Agora é só colocar o fermento e as raspinhas. Só isso. Mexer e a gente vai pôr pra assar. Deixa eu pôr aqui mais um pouquinho. E olha, o modo de fazer desse bolo é sem segredos. Assim, principalmente porque os segredos as meninas contaram hoje aqui. Adorei a ideia de colocar o limão no leite. Porque a gente vai só colocando na massa enquanto tá batendo. E eu adorei essa ideia. Porque você falou que deixa o bolo mais úmido. Fica bem fofinho e mais úmido. E é uma dica, porque pela sua experiência, essa dica pode ajudar outras pessoas. Não só as boleiras pelo Brasil, mas também quem tá pensando em começar e não sabe. Porque tem muita gente que não sabe. Não sabe, realmente. E a hora que você comer, você vai sentir. Você vai ver que ele é mais molhadinho. E ele é bem consistente mesmo. Nossa, que massa linda! Será que a gente consegue dar uma viradinha de lado? Só pro pessoal ver a massa? Pra poder ver a massa. É. É, ela é bem consistente. E ao mesmo tempo que é consistente, ela é bem macia. Isso. Olha! Cai como se fosse um creme. O que é que é um? Acho que não precisa, já coloquei. Não precisa? Serve, ó. Não, mas nós temos um. Pronto. Só colocar a coção. E eu aqui. Agora que eu achei. Normal. Vamos falar um pouquinho do trabalho de vocês? Vamos. Esse é um dos bolos que está no cardápio. Não, esse é um dos bolos que eu e ela fazemos juntas. Ah! Eu trabalho com outra coisa. Ah! Eu trabalho com marmita congelada. Com marmita congelada? Já faz seis anos, já. Que legal! E é claro, é algum tipo... Porque eu vi que na descrição... Mas a gente acrescenta algum doce, então pode ser. Pode? Eu posso fazer e também o cliente... Mas são marmitas funcionais? São marmitas... Dieta. Dieta. Normal. O que o pessoal pedir. Ou seja... Geralmente o nutricionista que me indica pro paciente deles, né? Pra voltar com um resultado melhor. E eles fazem até no mês, pegam marmitas pro mês, pra manter aquela regrinha, né? E conseguir. Preparar todos os dias não é fácil pra quem tem... Estuda, trabalha, tem mais filhos. Às vezes é correria mesmo, né? Não tem tempo, é. O gasto que você vai ter de tempo na cozinha, você sabe que é muita coisa, né? Você vai ter tempo pra fazer outra coisa. Você descongela... Não precisa descongelar, você pode tirar do freezer congelado e colocar no micro-ondas. Eu deixo, é... Abre só um pouquinho, assim, a tampa. Pra sair o vapor? Pra entrar o vapor, pra ela não ficar ressecada. Entendi. Assim, é... Ou você pode também descongelar, colocar do freezer pra geladeira, de um dia pro outro, né? Geralmente o pessoal faz, depois esquenta é mais rápido. Geralmente dá três minutos, mas quando você pega do freezer, de cinco a dez minutos. Depende... Do micro-ondas. Do micro-ondas e do que você quer de quente também. Entendi. E eu achei... E onde o bolo entra nessa história? Na verdade, eu tenho formação em gastronomia, mas por hobby, mas eu trabalho, eu sou psicóloga, trabalho em organização, então eu faço outra coisa. Olha que legal! A gente trabalha junto com isso, com massas, com bolos, entendeu? É. E pra quem é da área de psicologia, sabe o quanto um bolo, de vez em quando, pode fazer bem pra uma alma? É uma terapia. É ou não é? É uma terapia. Com certeza. Eu imagino que um bolo como esse, na aparência que ele está aqui, da maneira como vocês fizeram, e depois eu vou poder sentir o sabor, é um daqueles bolos que a pessoa vai comer e vai se sentir bem. Sim. Não precisa o exagero do açúcar, não precisa o exagero de nada. Ele, do jeito que está, vai agradar. E ele pode inserir na dieta. Eu vendo ele em pedaços, né? O pessoal pede a marmita e aí eu vendo, tipo, um pedaço, não ele inteiro, né? O pessoal pede pedaços. Então a gente vai saber um pouco mais dessa história e ainda tem a cobertura que as meninas já trouxeram um bolo assado e a gente vai ver, porque o nosso não vai dar tempo. Quanto tempo de forno agora? Uns 35, 40 minutos. 35, 40 minutos, a gente vai para o intervalo e a gente volta já. Hoje, com muito carinho, a gente recebe aqui a Elaine Amaral, que agora mudou de lugar e está do lado de lá. Elas estão fazendo isso para me confundir, mas tudo bem. Ainda bem que a Ana colocou óculos, que aí eu sei que agora quem está do meu lado é a Ana. E olha, a parte das brincadeiras, o assunto aqui hoje é sério, é um bolo bom, que até quem está fazendo aí algum tipo de dieta, naquele pecadinho que você pode comer, está legal. Daí é para você experimentar. E lembrando, tudo que você vai experimentar não é para comer o bolo inteiro, é um pedacinho. Um pedacinho. Não é? Só para matar a vontade. Então, para você que está aprendendo, porque você, eu não sei se esse também faz parte do seu trabalho, mas orientar quem está fazendo algum tipo de dieta, quem fez redução do estômago, do intestino. Como? Nós duas. Temos redução do estômago. As duas? Gente, cada hora eu aprendo uma coisa aqui. Vamos fazer o seguinte, coloca esse bolo de novo na tela, coloca os ingredientes aí para a gente, porque acabei de saber mais uma coisa que não está aqui, que não estava nas informações. Então, a gente vai sabendo e aí eu vou querer saber um pouco mais. Enquanto o pessoal copia a receita que pediram aqui, quem pediu foi a Ana Zanella para ver a receita. Vocês estavam com sobrepeso? Sim. Sim. Bastante. Quanto e quanto antes da cirurgia? Ela fez primeiro. Eu fiz. Faz 15 anos que eu fiz. 15 anos. Você conseguiu controlar de lá para cá, para não voltar nunca mais? Não, eu consegui controlar durante mais ou menos uns 12, 13 anos. Depois eu engravidei, tive filho, veio a pandemia e mudou. Aí eu ganhei 10 quilos. Agora eu estou tentando perder esses 10 quilos. Mas então você estava um palitinho, porque você já está com um corpo bom. Então, e está 10 quilos acima do seu ideal, daquilo que você quer. Isso. Mas está muito bem. E conta para mim, Elaine. Depois de seis meses, eu vi que deu certo, eu fui lá fazer também. Depois de seis meses. Ela fez. Com o mesmo médico. Aí eu fui lá fazer também. Quanto você estava na época? Acho que era 135. Eu emagreci quase 65 quilos. Bastante. No total. Emagreceu eu, uma pessoa. Muito, né? Uma pessoa, é verdade. E ao contrário dela, eu engravidei, tenho uma filha de três anos, eu emagreci 5 quilos. Agora que eu tenho aquele reganho de entre 10 quilos que fica, mas o médico falou que é normal. Não passando disso, está normal. E olha, o que é legal a gente ter falado isso aqui, não estava no roteiro, não estava programado, mas é que você, que por conta da sua saúde, conversando com o seu médico, não está conseguindo fazer tudo certinho, aprende. Vocês aprenderam? Muito, muito. Vocês aprenderam com os profissionais que orientaram vocês, não só os profissionais que levaram vocês para a cirurgia, para um tratamento até mais invasivo, que é reduzir o estômago, enfim, o intestino. Mas é uma esperança para quem está em casa. Hoje, a nossa população mundial está obesa. Crianças estão obesas. Então, dá para mudar a alimentação? Dá. Mas a gente vai falar sobre isso também daqui a pouquinho. E aí eu quero muito que você esteja comigo, porque hoje as meninas são exemplo para mim. Eu estou muito feliz de receber as meninas. Obrigada. Nós também, obrigada. Ah, gente, está enchendo a gente de esperança. Oh, delícia. Mas o bolo já está pronto. Elas trouxeram um pronto, além do decorado. O outro está assando, está fazendo barulhinho lá de assar. 30 a 35 minutos no forno. É 180? É, 200 graus. 200 graus. Então, agora a gente vai para esse aqui. Isso, eu só preciso de uma colher. Uma colher. Ah, essa daqui dá, não dá? Não, é uma colher. Eu pego uma colher. Dá a mão. Esse aqui é o açúcar de confeiteiro. E aí você vai colocando aos poucos limão. E ele vai virar uma caldinha. Você colocou duas colheres de limão. E ele já está começando. E ele já está, está vendo? Ah lá, já está começando a ficar líquido. Uhum. Então nem pode colocar muito limão. Não, tem que ir observando. O álcool ele absorve. Aí ele fica duro, daqui a pouco ele amolece totalmente. Olha isso. Isso. Nossa, é até bonito de ver. E ele diminui bastante. Quem está com restrição de açúcar, não tem como fazer essa experiência. Os adoçantes, mesmo aqueles que têm a mesma proporção do açúcar, não tem o mesmo sabor. Mas se você não tem essa restrição, faça essa caldinha porque vale a pena. Ai, que cheiro bom. Gente, cheirinho de limão. Bom, hein? Para quem gosta, né? Para quem gosta, eu presente. Mas é bem suave, não é? Vai pouquinho o limão. E eu achei interessante vocês também colocarem o limão no leite, porque ele dá uma quebrada também na reação do leite no nosso organismo. Eu vejo por mim, quando eu como alguma coisa feita com iogurte, que eu tenho não só intolerância à lactose, mas alergia à caseína. Mas quando é mais quebrado, ele me faz menos mal. Não que não vá fazer, mas ele faz muito menos. As reações são muito menores. E aí, depois põe as raspinhas e tá pronto. Gente, é só isso. Você vai perguntar em casa. É só isso, Rita Maria? É só isso. Só. Só comer agora. Que delícia. Gente, tanto a Elaine Amaral quanto a Ana Paula Amaral, as duas hoje estão aqui. A Ana, como ela falou, ela é psicóloga. A Elaine começou a trabalhar com esse tipo de alimentação do seu jeito. Assim que você falou, é do seu jeito. Porque justamente ela precisou vivenciar isso. Foi. Exatamente. Antigamente eu trabalhava na área de logística. E depois que eu saí da logística, pra trabalhar com as marmitas. E pra mim é um amor, né? É muito bom. Bom, aqui hoje nós fizemos esse bolo. É o bolo que as meninas fazem juntos. É o bolo das irmãs hoje aqui. Que não são gêmeas, tá gente? Eu comecei brincando, mas não são gêmeas. E nós temos uma participação colocando aqui se elas dão sugestão de algum outro tipo de calda pra quem não pode com açúcar. Vocês têm alguma sugestão? Com açúcar? Sim. É quem não pode com açúcar. Pode colocar calda do limão e adoçante. Aí o bolo vai ficar molhadinho. E aí coloca a raspa de limão. As raspa por cima. Aquele adoçante culinário. Aquele que é a mesma medida do açúcar. Se é uma xícara de açúcar, é uma xícara de adoçante. Fica legal também fazer isso. Geralmente a gente coloca açúcar refinado, um de açúcar, pra dois de limão. Agora o adoçante acredita que seja da mesma forma. Aí vai virar uma caldinha, você vai regar e colocar as raspas. Aí o bolo vai ficar bem molhadinho. E aí lembrando, volto a falar, que mesmo que você tenha colocado adoçante pra fazer o bolo, é um pedacinho pequeno, viu gente? Não pode muito não. E olha só, Lucas Pereira de Andrade Brandão. Boa tarde aqui, Lucas, de Brasília, Distrito Federal. Um beijo pra você, Lucas. A Fátima Souza, o canal da TV Século XXI. Lá de Princesa Isabel. Vê se eu lembro. Princesa Isabel é na Paraíba? Esqueci de onde é Princesa Isabel. Eu tô ficando ruim, gente. Tô ficando velha. Não tô ficando ler. Tá, ele falou que tá. Ele falou que tá. Nessa câmera aqui, ele falou que tá. Agradecendo aí a Maria Henrique Ferreira, mora em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Esse bolo deve ser uma delícia. As culinaristas são lindas. É o segundo voto pra lindas aqui, viu? A Carla Fogliene de São Paulo, o melhor programa vespertino da TV. Quando dá, não perco. Obrigada, Carlinha. Que bolo lindo, deve ser maravilhoso. Um cafezinho. Beijos a todos. A Ana Zanella é de Constantina, no Rio Grande do Sul. Deve ser Maria Constantina, Rio Grande do Sul. Sempre assisto TV e hoje tô pelo YouTube. Legal, o importante é estar com a gente. Tem mais uma participação aqui. Beijo pra Solange Pinheiro, lá de Itu. Ela já veio fazer artesanato conosco e eu tô aqui cobrando dela. Quando que ela vai voltar? O Luiz Raimundo Félix, ele colocou assim, eu também gosto muito do seu programa. Assisto quando posso na TV e hoje me inscrevi. Olha, gente, ele se inscreveu no nosso canal no YouTube e você deveria fazer a mesma coisa. Vai lá, arroba programamulher.com, se inscreve. Porque depois vocês vão poder sempre, olha, a hora que o vídeo das meninas entrar no ar hoje no canal, você já vai receber a notificação. Sininho já vai balançar. Tô muito feliz de vocês. Obrigada. Obrigada por estarem aqui com a gente, acompanhando aqui o carinho pra elas. E eu vou experimentar esse bolo. Vamos lá? Meninas, quem vai fazer as honras pra mim? Você quer que eu corte? Eu quero. Eu tô com dó de cortar. Ai, meu Deus do céu, que coisa mais linda. Olha que linda. Gente, olha isso. Olha que coisa mais linda. Olha. Vamos comer junto comigo? Vou comer um pedacinho aqui sem a interferência da calda. Da cobertura. Bom. Ele é suave, né? Vou falar uma coisa pra você de casa. Faça hoje esse bolo. Do jeitinho que elas ensinaram. Faça hoje. Ou no máximo pro café da tarde amanhã. Aí você vai sentir esse sabor. Bom demais. O limão não pegou, o açúcar não sobressaiu, o bolo ficou macio, como elas disseram, e úmido. Ficou muito bom. Parabéns, meninas. Obrigada. Hum. Agora vou ter que experimentar com a calda. Hum. Eu vou experimentar com essa caldinha, com essa cobertura maravilhosa, enquanto a gente vai pro intervalo. Ah, não fiz um delícia, mas você entendeu, né? Que é bom demais. Hum. Delícia. Cadê o aplauso pras meninas? Hum. A cobertura ficou melhor ainda. Eu fico por aqui e a gente volta já. Beijo, meninas. Obrigada, beijo. Obrigada. Hum.